Fala sobre a ligação que eu recebi, agora, do nosso advogado eleitoral. Não, pelo contrário, quem fez merda foi o Nicolas Ferreira. Ah, era isso que eu queria falar! Arregão, arregão, o Nicolas Ferreira... Desculpa, te cortar. Não, não, desculpa não. Eu reguei também. Eu não entendi nada, eu peguei no meio. Você chamou ele pra um debate ou ele te chamou? Não, conta a história aqui. Primeiro foi o seguinte, né? Teve lá, acho que um militante do MBL, que foi questionar o Nicolas Ferreira. Aí primeiro o Nicolas Ferreira, você lembra, né? No debate aqui com o Nando, ele só ficou falando de MBL. Ele falou de MBL o debate inteiro. É verdade. Depois o MBL é irrelevante. E aí, quando eu chamo ele pra um debate, pra falar, não, então vamos debater, já que você só fala de MBL. Aí ele arrega, aí ele simplesmente não responde, e mais do que isso. No Twitter dele, ele disse que eu fiz rachadinha com os meus assessores pra financiar minha campanha. E aí, como isso obviamente é uma mentira, porque primeiro, eu proibio meus assessores de doar pra minha campanha. Por quê? Porque não é ilegal. Eles poderiam doar, né? Tá dentro da lei. Mas eu não quero que pareça que eu tô achacando o assessor pra ficar doando pra mim. Mesmo boa parte deles, se não todos, querendo doar pra mim. Muito bem. Eu falei que não, ninguém vai doar pra mim, porque eu não quero que pareça nada. Ele ainda assim foi lá e disse que eu fiz rachadinha pra financiar minha campanha. Aí eu processei, entrei na justiça e venci na primeira instância, ele recorreu, venci na segunda instância e ganhei pra ele publicar o direito de resposta falando que ele mentiu e que ele pede desculpas por mentir. Só que ele, por isso que o advogado ligou agora, ele não cumpriu a decisão. Então, o que a gente vai fazer agora, o que o nosso advogado tá indo fazer nesse exato momento? Peticionar no Ministério Público pra ele ser processado criminalmente por descumprir a decisão judicial. Então, é isso agora. Ele não quer publicar o direito de resposta, ele não quer debater, ele vai correr o risco de ir pra cadeia por ser moleque. Não, eu vou te falar, o Nicolas, além de todas as contradições dele, dele ser um merda, dele ser um trouxa, que só fala besteira, o que ele fala não dura 15 dias, ele se diz conservador e ele não respeita as instituições brasileiras. O cara processa o Nando Moura, no dia da audiência o cara aparece na garupa de uma moto sem capacete, com a carinha assim, cheia de vento, aí ele toma um pau da justiça, do Kim, na justiça, e não respeita a decisão, mano. Você tá achando que isso é o quê, mano? Tá achando que isso é o quê, velho? Agora vai ter que responder criminalmente por não respeitar a decisão judicial e aí ainda se diz conservador. Ainda se diz conservador. Fica mentindo. E arregou pro debate, claro, arregão, arregão. O cara que só tem mentira pra dizer e que na hora do vamos ver não consegue sustentar aquilo que diz, aí não aguenta o debate, né? Porque eu sequer precisaria da justiça pra isso, se ele viesse no debate, eles mentiam na cara dele, mas não tem coragem, não tem coragem, é um arregão. Assim como o Boulos arregou também, viu? No dia depois da agressão, a CNN me chamou, falou, olha, a gente tá querendo fazer um debate, você e o Boulos, pra esclarecer essa história, né? E aí o cara da CNN voltou pra mim e falou, olha, você topou, mas o Boulos não topou. Diz que tem muita agenda de campanha e que não consegue. Então arregou completamente. E aí ele publicou um videozinho depois, fazendo um monte de acusação do MBL, dizendo que o MBL tinha processo por abuso de menor, dizendo que o MBL tinha caso de pedofilia, não sei o que. Inclusive eu tô processando Boulos, eu vou... Falando um monte de mentira. Nós vamos peticionar porque ele me chamou de assediador de mulher e não sei o que lá, que fui me aproveitar de ucraniana. Então é o seguinte, mandei o áudio lá, falei um tipo de besteira, mas não encostei em ninguém, amigo. É só um áudio de WhatsApp falando merda, fazendo piadinha com os amigos. Vai ser processado também, semana que vem, assim que passar a eleição, vou processar ele. Enfim, fez um monte de acusação falsa e aí ele sabe que não consegue sustentar. Então mais uma vez um outro cara, assim como já o Bananinha, já o Bananinha que não gosta de ser chamado de Bananinha, me processou e processou todo mundo que chamou ele de Bananinha e pediu pra justiça tirar do ar todas as publicações que citavam ele como Bananinha, porque ele disse que é uma ofensa à honra dele. É um deputado federal, veja só. Preocupado com a própria juíza. É um sujeito, não, um sujeito já, sabe, é um sujeito já calvo, sabe, já não é uma criança, né. Ele tá calvo de saber. É um homem, é um homem adulto já. E aí o Paquito que tem 21 anos já tá calvo. É, é um homem adulto já, né. Aí a juíza falou isso, tipo, cara, né, honre as suas calças, né. Fica pedindo pra justiça tirar apelido. Então o Bananinha, que não gosta de ser chamado de Bananinha, né, que entrou na justiça pra tirar, todo mundo chamava ele de Bananinha, ele foi lá me processar por chamar o Bolsonaro de corrupto, vagabundo e quadrilheiro. E perdeu também. Perdeu na primeira, na segunda, na primeira, na segunda, no sucessivo do criminal. Depois perdeu no Supremo Tribunal Federal. Ficou recorrendo e tal. E a gente só ganha dinheiro em cima dele. Porque é um otário que fica processando pra perder. E nunca aceitou debate também. Porque sabe que não aguenta. Assim como provei na justiça cada palavra que eu disse, eu provo também num debate. e ele não topa. Até você, Vilela, você toparia mediar um debate meio contra o Bananinha? Claro. Então tá aqui, ó. Tem até mediador. Me confia a disposição também lá no Twitter, entre você e o... Ó, Eduardo Bolsonaro, Nicolas e Boulos. Eu e o Boulos também topa? Topo. Também topa, ó. Já tem os três. Aqui é o lugar de debate. Já tivemos aqui da Tabata com o Ricardo... Salles. Salles. É um debate de capitalismo versus... Socialismo. Que a Renata tomou um pau. Que a Renata e o Elias. Foi foda. Nossa. Você e o Orlando... Não consegui defender capitalismo. É verdade. Tentei até esquecido o que ele ia dizer. É, já fez. Já fez debate aqui. Então, ó. Boulos. Vou aqui direcionar para a câmera. Ok, ok, ok. Boulos, Nicolas, Bananinha. Já tem podcast para ser... Grande, maior que tem. Podcast gigante. O Vilela, que é um cara que não pende para ninguém, não fica ajudando ninguém no meio do debate, né? Ele media as pessoas que pensam diferente e vai dar o mesmo espaço para cada um. É, e vocês combinam a regra. Sempre assim. Os dois sempre combinam a regra e acertam. A gente combina a regra, a gente acerta a regra para não dizer, ah, que desfavoreceu um ou desfavoreceu outro. Já tem podcast. Se vocês só não veem, se vocês forem uns covardes, uns arregões, uns mentirosos que não têm coragem de dizer na minha cara o que vocês dizem do MBL ou dizem sobre mim na internet. Beleza? A gente tem... A gente tem... A gente tem que estourar, um exemplo, e a gente tem que se encontrar. A gente tem que deixar o lunar. Se você pode... aí E aí Obrigado.